Mas muito obrigado por estares também a passar a passagem de ano connosco. O tema na relax com que te apresentares desta noite é também uma mensagem para a melhor forma de passar o ano é na relax, a relaxar. É na relax porque por mais que a vida nos torne coisas complicadas nós temos que estar sempre tranquilos, sempre na relax porque no final eu acho que sempre vai correr tudo bem, não é? Mas isso é quase o modo de estar, ou seja, mesmo nos momentos mais difíceis é preciso encontrar essa calma, essa tranquilidade para se seguir em frente. É fácil depois encontrar esse balanço de perceber ok, este momento é difícil, mas há que manter o foco porque os melhores dias estão para chegar. Não é fácil, mas se pensarmos que no final vai correr tudo bem se calhar torna-se um bocadinho mais fácil porque nós temos sempre a tendência de pensar sempre negativo que nunca há solução, está a ver? Mas se pensarmos que no final, como se diz, no final da escuridão tem sempre luz Exatamente. Eu acho que é a melhor forma de a gente levar a vida com mais leveza Achas que este ano, 2023, será um ano de luz? Um ano em que os desejos se vão efetivamente concretizar pelo menos para ti e no teu percurso musical? Eu acho que sim, eu acho que sim, espero que sim 2022 já acabou em grande, estar aqui é um enorme prazer e eu espero que seja um ano de mais bênçãos e próspero e sucesso também, não só para mim, mas para todos os portugueses e todos que estão aqui a assistir Com trabalhos novos? Claro que sim, claro que sim Ah, muito bem, muito bem Então já estamos a começar da melhor forma com trabalhos novos e com a tua música Raiz, obrigado por estares esta noite neste Estamos Juntos Um grande abraço Tchau